Música 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 Coração, o coração vai dentro. Dê lá, dê lá. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma lembrancinha maternidade que eu fiz pra minha prima. Quem me acompanha viu que eu participei do chá de bebê dela, eu mostrei algumas coisas do chá, né, que eu tinha feito. E eu fiz a lembrancinha maternidade que é um baleiro feito com garrafa pet. Com o fundo da garrafa pet e com a parte de cima da garrafa pet, tá? Aí eu fiz esse ursinho aqui e aí eu fiz todas as peças no EVA e vou mostrar pra vocês. Ó, cortei tudo no EVA, o corpinho, aqui a cabeça, tá? Aí eu coloco esse círculo aqui, o focinho. E aqui, gente, ó, é as partes da orelhinha, tá? Eu coloco uma de cada lado. Colo tudo com cola instantânea. Ó, depois que eu colei, tá vendo? Eu faço os detalhes aqui com canetinha retroprojetor, corretivo e esmalte aqui na boquinha. Coloco um lacinho e pronto. O ursinho está prontinho pra gente poder colocar no meu baleiro. Ó, pra enfeitar o baleiro, eu tô fazendo, tá vendo? Florzinho. Então, eu coloco duas assim, ó. Aí colo uma em cima da outra. Aí fica assim. E aí coloquei uma pérola aqui no meinho. Ó, pra montar o baleiro é muito fácil. Eu peguei a parte de baixo e a parte de cima aqui da garrafa. Eu passo, gente, no ferro. Eu encosto assim, ó, ou numa frigideira, tá? Numa forma no fogão, ou no ferro. Eu passo a beiradinha aqui pra ficar arredondada. Viro aqui, ó, a parte de baixo. Cola esse círculo aqui. Passo cola aqui nessa parte. E encaixo a garrafa assim. Ó, gente, com o ferro morno, você vai fazer isso aqui, ó. Só encostar. E aí já vai arredondar essa parte de cima aqui da garrafa. Ó, já colei, tá vendo? As duas partes. Agora eu vou colocar essa tira aqui, assim, ó. Pra poder fazer o acabamento. Ó, colei aqui a tirinha, tá vendo? Olha como que fica. Aqui em cima, ó, pra poder cobrir essa parte aqui. Você vai colocar uma flor, tá? Aí vai ficar igual esse aqui, ó. Ó, gente, com uma cartolina, tá vendo? Eu cortei um quadradinho. E com uma caneta simples, eu escrevi aqui. Cheguei, Malu, e a data do nascimento dela. Ó, você vai finalizar, tá vendo? Colando o ursinho. Tá vendo? Segurando o baleirinho aqui, ó. Tá? Ó como que ele vai ficar aqui, ó. Desse jeito. Aí, aqui nessa parte aqui do potinho, você vai colocar balinha, jujuba, marshmallow. Aí, você vai escolher o que você vai querer dar, tá? Pras pessoas que forem visitar você na maternidade. Ó como que fica, gente. Agora, é só colocar no saquinho plástico, no celofane, tá? Fechar. Aí, colocar um lacinho e pronto. Ó, a lembrancinha depois de pronta, ela fica assim, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, eu coloquei aqui no celofane, mas eu fiz com o saquinho plástico também. Já entreguei alguns pra ela. Com o saquinho plástico, eu achei que ficou melhor, tá? O celofane, tá vendo? Parece que esconde um pouquinho o personagem. Que você pode escolher o personagem que você quiser. O bichinho que você quiser. De repente, um bebezinho. Aí, cada um faz o jeito que achar melhor. E da cor que achar melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo vídeo.